O que é o vídeo? E aí quando a gente fala de período gestacional, e eu acho que muitas aqui são mães, eu também sou mãe, vivenciei esse período por duas vezes, eu tenho dois filhos, João e Alícia. E quando a gente fala de período gestacional, a gente pensa logo no pré-natal, a gente engravidou e vai fazer o pré-natal, e aí a gente vai até o obstetra. E aí a estrutura do pré-natal, você vai para a consulta e lá o olhar sobre a mãe é, essa mãe precisa estar bem fisicamente, então é um olhar fisiológico para essa mãe que é direcionado para essa criança. Essa mãe precisa estar bem fisicamente para gestar essa criança, para que ela se desenvolva bem. E aí a gente questiona, e como é que são os cuidados com a saúde, e aí eu lembro da fala do André, nossa saúde já engoba tudo, mas aí não. Então, como é que está a saúde mental dessa gestante, qual é o olhar que se tem? E aí eu queria falar um pouquinho, aí eu já remeto um pouco da minha experiência pessoal, o período gestacional é um período que tudo muda, você muda fisicamente, você fica mais emotiva, muda, as transformações de todos os tipos, hormonais, emocionais, sociais, e aí quando a gente pensa, somado a isso, a ocorrência de eventos externos que podem ser estressores para a gestante. E aí a gente pensa, o look, problemas de saúde, aí eu trago a questão da pandemia, a pandemia pode ser um evento estressor, problemas na família, dificuldades financeiras, essa gestação ela pode não ter sido planejada, pode não ter sido e ali ser desejada, essa gestante ela pode ter problemas no casamento, nas relações sociais, então vários são os eventos que podem vir a ser estressores. E aí a gente, a questão problema que fomentou, né, os eventos estressores durante o ciclo gravítico, eles têm relação com o desenvolvimento de transtornos mentais? E é isso que a gente vai verificar, tu pode passar aí. E aí o objetivo, né, é analisar os eventos estressores durante o período gestacional, verificar quais os impactos esses eventos têm sobre a saúde mental da mulher e verificar também quais as políticas públicas voltadas para a saúde mental dessa população gestante. Bem, metodologia. E aí eu queria fazer só aqui um adendozinho, é para fazer um agradecimento, na verdade. A gente começou a produzir esse trabalho em 2020, e aí pandemia, né, e aí a gente teve, eu falo que sorte, não sei, mas assim, um professor e um orientador que nos acolheu, né, e aí era medo, né, familiares doentes e tudo, e ele, assim, foi de uma delicadeza e de um acolhimento, né, que isso, vamos dizer assim, né, fez com que a gente conseguisse realizar esse trabalho de uma forma com suporte, né, e eu acho que foi muito importante para a gente. O professor Ricardo Ângelo, que foi o nosso orientador. Gratidão a vocês, eu queria deixar registrado isso. Bem, e aí, devido à pandemia, a nossa pesquisa, ela se constituiu uma revisão bibliográfica e narrativa, a gente não conseguiu ir a campo, né, para coletar esses dados. A utilização dos bancos de dados foram a plataforma Cielos, Google Academic, Pepsic, e aí está esse fluxogramazinho, né, da seleção dos artigos. A gente recuperou as referências no total de 2.279 publicações, e aí, após os critérios de inclusão, exclusão, né, as leituras, foram selecionados 26 artigos. O nosso recorte temporal, ele foi de 1998 a 2019. E aí, os resultados. Existe uma relação, e aí foi o que a gente concluiu, né, encontrou. Existe uma relação positiva entre a ocorrência de eventos estressores e o adoecimento mental da mulher, e isso pode implicar no surgimento de transtornos mentais, e aí os transtornos mais comuns, ansiedade e depressão. Quanto aos possíveis prejuízos, né, a gente tem aí os prejuízos na vinculação mãe-filho, e isso pode acontecer tanto durante a gestação como no coerpério, e no desenvolvimento do feto e da criança. A ocorrência desses eventos, ele vai corroborar também com o surgimento de alguns transtornos que são característicos do puerpério. E aí, o mais comum, né, o de maior incidência, é a DPP, que é a depressão pós-parto. E aí, quando a gente fala das políticas públicas, né, o que é que se tem? E aqui tem uma árvorezinha, árvore de apensados dos projetos de lei, e se vocês olharem aí a data, né, a gente está em 2022, a PL 130, ela é de 2019, e essa PL, ela trata da ampliação da assistência para essa gestante. Mas eu quero me deter na PL 4432, de 2020, que ela dispõe sobre esse, o atendimento psicológico e ou psiquiátrico para as gestantes nas unidades do SUS. E aí, esse atendimento, ele é desde o início, é isso que essa lei se propõe, é que essa gestante, ela tem esse atendimento desde o início da gestação até o puerpério, e depois do puerpério, caso essa gestante, ela tenha indicação clínica para isso. E as nossas considerações finais. observa-se a necessidade do desenvolvimento de políticas públicas, e aí o pré-natal psicológico, que é o que rege a leizinha que está lá para ser votada, está em prenotação ainda, como esse PNP, esse segundo P aí no final, ele é o pré-natal psicológico, essa parte psicológica entregada ao pré-natal convencional, que é aquele que eu fiz, eu acho que vocês também fizeram esse. E aí, o que é que vai acontecer com a integração desse segundo P, desse acolhimento, desse atendimento psicológico? O pré-natal psicológico, ele vai atuar como terapêutica preventiva. A ideia é que, ao olhar para essa gestante, com esse olhar à saúde mental e ao psicológico, esses casos de ansiedade, depressão, desses transtornos que são comuns durante o coerpério e a gestação, eles sejam diminuídos. E aí a gente torce para que a PL seja votada, seja aprovada, e as gestantes, elas tenham esse acolhimento e essa política garantida nas unidades do SUS. Gente, eu queria agradecer, dizer que foi um prazer estar aqui. É o primeiro fórum, eu acredito que viram outros. E aí a gente está na programação para fazer a segunda parte da pesquisa, que é ir a campo e coletar esses dados. E quem sabe voltar aqui no segundo fórum. Obrigada, viu? Obrigado.